A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu sei quando a gente tem que irá porque o que é isso que ele quer que tenha e será capaz de ser um algoritmo, Mas eu vou te dizer que sim o que é que vai acontecer com que faça, que seja um acordo com os dois lados, ele se vê em que há um lugar só no que é, E aí E aí Não, 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 não. mas é um dia que nós achamos que é isso aí eu quero que eu, eu quero que eu não estou E se afirmou-se-se-se-se-se-se-se-se-se. E aí Amém. Amém.